Aí galera, SMA Speed Triple, 1.50, tá? É, motinha tá 0, 0, 0, 0, não tem 20.000 km ainda Benelzada bom, cante, pintura, não tem um risco, tá? Beleza, é legal, mocinha, moto sério de tudo, de tudo, de tudo Alinhada, tá? Muito, 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 muito Tem alguns acessórios aí que eu vou escrever pra vocês O acessório da trás, do original, ó Da trás, do original Então, moto aí, ver os caminhos dela E aí E aí E aí E aí eu tive que dar uma parada no vídeo aí para para ver os kms dela certinho então ela tá com 19.500 tá e peraí que eu vou ligar lá de novo a notinha zero galera para quem quer pegar uma moto aí e esquecer posição de pilotar igual o cg vai longe uma das melhores motos que eu já tive aí tá bom valeu galera